E o que adianta ver, ser tão gostosa, assim ela é da pá, bandida treinada Mexe com a minha mente, sabe que não dá em nada, jogou louco pra gente Se será safada, com as peste em frente, só quer saber das oitada Tem que fazer o que se ela é uma...